Música Oh, 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 bicho maluco, beleza? 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 Bicho maluco, beleza do arco do amparo Teu estandarte tão raro, bajado criou Usando tintas e cores do imaginário Ai, quantas dores causaste ao teu caçador Bicho maluco, beleza do arco do amparo Teu estandarte tão raro, bajado criou Usando tintas e cores do imaginário Ai, quantas dores causaste ao teu caçador Com teu mistério, teu charme, teu sorriso no arco És o terror da família, não tens compaixão Em quantas camas deitaste assim por acaso Quantas princesas roubaste maluco, vilão? Oh, 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 oh Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza No largo do amparo Teu estandarte tão raro Bajado criou Usando tintas e cores Num imaginário Ai, quantas dores Causaste ao teu passado Bicho maluco, beleza No largo do amparo Teu estandarte tão raro Bajado criou Usando tintas e cores Num imaginário Ai, quantas dores Causaste ao teu passado Com teu mistério Teu charme Teu sorriso largo És o terror da família Não tens compaixão Em quantas camas Deitaste assim por acaso Quantas princesas Só bastem maluco, vilão Bicho maluco, beleza Oh, 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 oh Bicho maluco, beleza